Pode uva passa? Frutas cristalizadas são uma boa opção para a minha dieta? E as tâmaras são saudáveis? Não são? Pois é, e é essas perguntas que a gente vai responder nesse vídeo aqui. Meu nome é Rona e sou um dos fundadores aqui do site do Sr. Tenquinho, do canal do Sr. Tenquinho e neste vídeo eu quero falar sobre esses alimentos que provocam uma certa polêmica e provocam muitas dúvidas nas pessoas, especialmente quando as épocas de festas de final de ano se aproximam. Então vamos falar sobre cada um desses pontos, responder a cada uma dessas questões. Então já peço, fica comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, nenhuma informação importante e se inscreve no canal se você gosta de saber mais sobre dieta low carb, cetogênica, jejum ou até mesmo receitas. A gente solta vídeos novos todas as semanas, para você não perder nenhum deles é só tocar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal, tocar no sininho depois para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Então vamos começar com o mais fácil, que são as frutas cristalizadas. As frutas cristalizadas são aquelas famosas frutinhas coloridas que tem dentro dos panetones e que algumas pessoas compram ela a granel para consumir. Tem gente até que acha que é um bom pré-treino ou pós-treino porque são ricos em açúcar. Nesse ponto elas estão certas, é realmente riquíssimo em açúcar essas frutas cristalizadas. Isso porque elas são cristalizadas justamente com açúcar. Então você pega ali o pedacinho, o cubinho de determinada fruta e você impregna ele com açúcar até atingir um ponto que esse açúcar impede a deterioração dessa fruta. Ou seja, você vai adicionando um monte de açúcar ali para ela ficar com aquela aparência, aquela cor, aquela textura e inclusive esse açúcar serve para conservar e impedir a deterioração dessa fruta. E até que ponto a gente adiciona açúcar? Bom, ela vai ficar com mais ou menos 85 a 90% de açúcar. Então a cada 100 gramas de fruta cristalizada você vai ter algo em torno de 85 gramas de carboidratos líquidos. Ou seja, é muita coisa mesmo, é praticamente você consumir açúcar puro. Então com certeza não é uma boa opção para o seu dia a dia. Para aquelas pessoas que pensam em pré-treino, pós-treino, low carb, cetogênico, a gente tem um vídeo só sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição para você. E você vai ver que não precisa, não faz sentido se entupir de fruta cristalizada ou de qualquer outro tipo de suplemento de carboidrato nessas situações. Especialmente se o seu objetivo é emagrecimento. Tendo dito isso sobre as frutas cristalizadas, passemos as frutas passas ou as frutas desidratadas. Dentre esse grupo a gente encontra damascos, ameixas, tâmaras, dentre outras, sendo a mais famosa a uva passa. E vamos começar falando como que as frutas viram frutas passas. O que precisa acontecer? Você vai ter ali a fruta in natura, bonitinha, como você encontra ela na natureza, e ela vai passar por um processo no qual vai desidratá-la. Então você vai retirar a água dessa fruta. Então você tem inicialmente ali a fruta que tem majoritariamente água, açúcar e fibras. E quando você desidrata ela, ela vai continuar tendo água, açúcar e fibra, só que vai ter muito menos água, ou seja, você vai estar concentrando a quantidade de açúcar presente em determinada fruta. Então falando da uva passa, que é a mais famosa, a mais conhecida e mais desejada ou indesejada por aí, a gente tem o seguinte, a uva in natura, dependendo aí do tipo de uva, a gente vai ter algo entre 12 e 20, 22 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas de uva in natura. Porém, após ela passar pelo processo de desidratação e virar uma uva passa, a gente vai perder grande quantidade dessa água e a frutinha final vai ter cerca de 75 a 80% de concentração de açúcar. Ou seja, a gente vai passar de 20 gramas mais ou menos de carboidratos líquidos a cada 100 gramas, um pouco menos até que isso, para algo em torno de 80 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. Para você ver quanta água tem numa fruta e a gente consegue retirar. Então quer dizer, inicialmente você ia ter ali, vamos supor, 10 uvas, que você teria 100 gramas de uvas. 10 uvas, porque elas são cheinhas d'água. Aí quando você desidrata e tira toda essa água dela, a gente vai precisar de muito mais uvinhas para ter os mesmos 100 gramas. E é por isso que a gente vai ter muito mais açúcar, né? A gente vai estar tirando a água, concentrando o açúcar. E aí a gente vai ter esse cerca de 80%, 80 gramas de carboidratos a cada 100 gramas de uva passa. Então você percebe que da uva inicial para a uva passa final, a gente vai aumentar de 4 a 5 vezes o teor de açúcar. Então é bastante coisa mesmo, porque esse valor chega até próximo da fruta cristalizada. O processo é diferente, a gente não está adicionando açúcar externo na uva passa, para concentrar o seu açúcar, mas a gente está tirando a sua água e isso que é responsável por concentrar esse açúcar presente na fruta. A mesma coisa acontece com outras frutas, como o damasco, que é muito comum também agora na época de final de ano, a ameixa também e também com a tâmara. A tâmara é uma fruta que é bem difícil da gente encontrar a forma in natura aqui no Brasil, porém, quando ela passa pelo processo de desidratação, o mesmo da uva passa e perde água, a concentração final de açúcar da tâmara vai ser em torno dos 70% a 75%, ou seja, a gente vai ter cerca de 70 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas de tâmara, ou seja, também vai ficar super rica em carboidratos. Aí qualquer possível benefício que poderia ter da fruta in natura, vitamina, mineral, com certeza é aniquilado pela grande quantidade de açúcar. Certamente ninguém deveria buscar como fonte de vitaminas e minerais uma fruta passa, muito menos uma fruta cristalizada, porque você está ingerindo uma quantidade tão grande de carboidratos que não compensa algum tipo de micronutriente que você estiver ingerindo, até porque para ter uma quantidade significativa de algum micronutriente, não vai bastar comer uma tâmara ou uma uva passa, você vai ter que comer uma grande quantidade, e aí a grande quantidade de açúcar vai ser mais prejudicial. E é claro, ninguém vai buscar nutrição, vitaminas e minerais em frutas passas, vamos consumir os alimentos in natura, as carnes, ovos, legumes e mesmo algumas frutas. No vídeo de hoje a gente viu o processo para fazer frutas cristalizadas e o processo para fazer frutas passas. A gente percebeu que nesse processo elas vão ganhar ou ficar com muito açúcar por porção. No caso das tâmaras, que é uma fruta passa, a gente vai ter cerca de 70 gramas de carboidratos a cada 100 gramas. No caso da uva passa, esse número é cerca de 80 gramas a cada 100 gramas. Já no caso das frutas cristalizadas, pode chegar a cerca de 90 gramas de açúcar a cada 100 gramas de frutas cristalizadas. 90% de uma fruta cristalizada é açúcar. Ou seja, esses alimentos não são ideais para o seu dia a dia. Isso quer dizer que esses alimentos são proibidos sempre, que você não pode consumi-los nunca, mesmo que você amar esses alimentos? Não, não é isso que quer dizer. Isso porque no nosso método, o Cardápio Tanking 2.0, a gente não acredita que tenham alimentos que sejam 100% proibidos em 100% do tempo. É óbvio que os alimentos apresentados no vídeo de hoje não devem compor a base da dieta de ninguém, especialmente quem busca emagrecer e ter mais saúde. Porém, para inseri-los é tudo uma questão de contexto, quantidade, frequência e de como estão os seus resultados. Se por um lado existem alimentos que são 100% liberados em 100% do tempo para você comer até a saciedade, como carnes, ovos, legumes, folhas e algumas frutas, também existem alguns alimentos que devem ser moderados, não podem ser consumidos de maneira excessiva o tempo todo, como por exemplo, queijos e oleaginosas. Inclusive o Gui gravou um vídeo bem legal sobre oleaginosas, vou deixar o link na descrição, e a gente também tem um vídeo sobre os queijos, que eu vou deixar na descrição para você não fazer nenhuma confusão. E também, por fim, a gente tem alguns alimentos que não são liberados, não são moderados, são alimentos que não ajudam o seu emagrecimento, pelo contrário, podem atrapalhar se exagerados, porém que podem ter o seu espaço, por exemplo, num contexto de exceção, como esse contexto de festas e confraternizações de final de ano. Ou seja, consumir alimentos como frutas cristalizadas, ou mesmo panetone que contém essas frutas, uvas passas, ou mesmo arroz com uva passas, ou até mesmo uma sobremesa com tâmaras, não vai atrapalhar o resultado daquilo que você faz durante 95% do tempo. Ou seja, se em 95% do tempo você basear sua alimentação, carnes, ovos, legumes, algumas frutas, um pouquinho de queijo, iogurte ou oleaginosas, não vai ser essas exceções que você faz em algumas ocasiões especiais que vão estragar todos os seus resultados, desde que, é claro, você tenha uma boa base para seguir nesses 95% do tempo. A gente ensina como escolher alimentos, qual que é essa base de alimentos que você pode comer de forma liberada até a saciedade, e como montar seus pratos e cardápios saudáveis para emagrecer e melhorar sua saúde no nosso programa Cardápio Tanquinho 2.0. Nele você aprende a fazer escolhas alimentares em qualquer situação, no mercado, na feira, no restaurante, numa festa, numa confraternização, de modo a conseguir ter os resultados que você deseja, sem ter que passar fome, nem ter que deixar de comer os alimentos que você mais gosta e aprecia. Além disso, entrando no Cardápio Tanquinho 2.0, você leva como bônus lista de compras, lista de alimentos permitidos, cardápio exemplo para 147 dias, além de diversos e-books de receitas, inclusive e-books de receitas temáticos, como receitas de Natal, receitas de festa junina, receitas de sopa, e ainda leva também nossa Masterclass Vida Social Sobre Controle. Nessa Masterclass você vai aprender como aproveitar ocasiões sociais, como festas, confraternizações, passeios, idas a barzinhos e restaurantes com os amigos e familiares, e até mesmo viagens. Você vai aprender como aproveitar essas ocasiões, sem deixar de comer as comidas que você mais gosta, sem deixar de aproveitar as comidas típicas e locais de onde você está, e ainda sem colocar todos os seus resultados a perder. Ou seja, você vai encarar essas situações da melhor forma possível, para não deixar de aproveitar e nem perder os seus resultados. Para ter acesso a todo esse material, com todos esses bônus, o Cardápio Tanquinho 2.0 completo, o link está aqui na descrição. Além disso, aqui do lado eu vou deixar para você o vídeo sobre as oleaginosas, ou seja, as frutas secas que o Gui gravou, e também ali no canto da tela tem a foto mini do Gui para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos todas as semanas, e a gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!